Parece repetido, mas não é, viu? Eu sei que a gente já conversou um pouco sobre o mercado lá no começo, mas agora a gente vai começar a detalhar isso daí um pouquinho mais. Agora hoje eu vou falar um pouco no geral sobre o mercado e depois eu vou começar a pegar um por um e começar a destrinchar eles, tá bom? Então vamos começar de uma tacada só? Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Marcos e como vocês já sabem como é a profissão da cenografia, já dá pra imaginar que tem bastante coisa. Literalmente eu posso fazer uma lista aqui pra vocês de tudo que o cenógrafo pode fazer. Aí deixa eu pegar aqui uma colinha, vamos falar algumas delas? Então o cenógrafo pode trabalhar no teatro, no cinema, com séries, vitrinismo, sim, vitrinismo de loja, a gente vai explicar isso daí mais pra frente. Eventos comerciais como feiras, bienais, estandes de vendas, decoração de festas e esse é um ponto muito importante e gigante do mercado de cenografia. Shows e mais uma quantidade aí de coisas que dá pra gente colocar e ficar horas aqui falando, porque o cenógrafo realmente apalpa toda a obra. Mas no geral, todas essas áreas que eu tô falando estão ligadas diretamente com a cenografia e o que é o ponto central dela é a solução prática para produções ou montagens temporárias, independente de qual que seja essa montagem. Eu não vou tentar aqui falar uma por uma delas o que que é, porque o que é vocês conseguem achar essa definição fácil na internet. Eu vou tentar trazer pra vocês alguma coisa um pouco mais concreta. falar o tempo de cada uma, ou quanto tempo ela dura, mais ou menos, o que você pode fazer pra entregar esse projeto, se precisa de projeto, média de custos, se precisa de investimento alto, de investimento baixo. Então tudo isso daí tá meio que atrelado em cada uma dessas funções. E aí vocês vão começar a entender, por exemplo, por que que o custo de um é maior, de outro é menor. As vezes parar de questionar também quando alguém cobra um valor X pra fazer determinado serviço, por quê, né? Por favor, não desmereça o trabalho das pessoas, tá bom? Eu quero que o que eu tô passando aqui ajude vocês a pensar como que esses processos funcionam e o que que pode te ajudar a agregar ou se você tentar entrar em alguns deles. É óbvio que eu não trabalho em todas essas áreas, na verdade eu não trabalhei em boa parte dessas áreas, mas eu vou fazer o máximo possível pra conseguir coletar informações com vocês, com os profissionais, se eu conseguir trazer algum pra conversar com a gente, tirar dúvidas, vai ser muito interessante. E eu não quero também que vocês pensem que o que eu tô falando aqui é uma regra universal, não é. Eu já trabalhei, por exemplo, em dois escritórios de eventos diferentes e os processos dentro de cada um deles eram totalmente diferentes. Não é regra, cada um faz a sua. Mas eu acho que com uma base a gente consegue tirar daí o nosso proveito e fazer o que que a gente acha que vai funcionar melhor pra gente dentro do ramo. Bem, mas assim como na história da cenografia a gente começou pelo principal, vamos aqui começar falando sobre teatro, cinema e séries, né? Que até onde eu entendo vai ser o ponto principal de discussão desse canal. Você acha que o tipo de cenografia deles são o mesmo? O que que você acha? Sim ou não? A resposta é que sim. Mas o processo delas é diferente. Então, você tem basicamente um cenário, mas o processo de criação e concepção daquilo vai ser de uma forma um pouco diferente. E assim, por mais que esses dois produtos, esses três, no caso, tenham o mesmo, o público muito parecido, o processo de concepção deles acaba sendo muito diferente. Por exemplo, eu vou falar então de séries. O tempo de produção de uma série é meio que até limitado, né? Quanto tempo essa série vai durar? Como que vão ser as locações? Então, o projeto de cenografia para uma série vai ser muito tempo de concepção no pré-produção e um tempo na locação. Então, essa série vai durar quanto tempo? Um ano? Uma temporada? Duas temporadas? Três temporadas? Isso daí influencia diretamente no que você está produzindo. Então, relativamente, uma série, por exemplo, vai ter um investimento inicial muito grande. Mas esse investimento vai perdurar durante muito tempo. Então, por isso que as séries, normalmente, você tem lá, lança uma série, e aí você tem uma série de outros eventos rondando essa série. É produtos, é lançamentos, sempre tem alguma coisinha a mais que eles vão tentar arrecadar com esse dinheiro. Porque, por mais que o investimento seja alto inicial, você tem um tempo de duração muito grande, você consegue aproveitar isso daí de outra forma. E mesmo que ela tenha uma duração um pouco mais longa, isso não limita pouco, na verdade, no nosso tempo de pré-produção. Porque essas séries, normalmente, tem data de lançamento pré-definido e isso tem que ocorrer naquele momento. Porque a partir do momento que você começa, por exemplo, a iniciar a produção de uma série, ela não é igual o filme que você contrata para aquele trabalho e as coisas vão acontecendo no tempo que ela tiver que acontecer. Você paga por mês, ou por mês não, né? Por episódio. Então, uma série, por exemplo, como nós já estamos acostumados a ver, por exemplo, numa Netflix que tem 12 temporadas, ela demora dois anos para ser produzida. Você está pagando por episódio para aquela produção. Isso para os atores. Mas e para o pessoal que está trabalhando no roteiro, backstage, produção? Eles estão recebendo continuamente. Então, é interessante para eles fazerem o quê? Acelerar o processo de pré-produção, começar a filmar e já liberar essas pessoas para fazer um outro projeto. Porque você está segurando elas e o gasto é grande. É como se fosse um gasto contínuo, que é diferente, por exemplo, no cinema. Onde você tem um X valor, você consegue as locações, os atores já estão pagos, foi X valor combinado e ali, meu, o trabalho já está feito. É mais ou menos aquele negócio, né? Se ele é um funcionário, seu registrado em carteira, você vai ter que pagar todo mês. Agora, se ele for um PJ, você paga por serviço que dure um ano esse serviço, já pagou, entendeu? É uma comparação meio esdrústica, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. E aí, entra muito na questão de locação. Uma série, como ela vai durar muito tempo, o investimento dela tem que ser relativamente baixo para ter um lucro alto, o que você costuma perceber aí nas séries? A quantidade de locações, por exemplo? Sim. Em um filme, se ele não é um filme, por exemplo, que tem, sei lá, viagem e tudo mais, normalmente são ambientações reais, boa parte delas, quer dizer, né? Mas você vê que as locações sempre dos filmes são espalhadas, vocês estão em um lugar, em outro, país, até continente, dependendo. De uma série, normalmente, a quantidade de locações são baixas. Por quê? Você tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando durante muito tempo para poder gravar essa série. De um filme, tem filme que você consegue gravar aí um mês, dois meses. Agora, a série, a gravação demora muito mais tempo que isso, porque não tem só a gravação, tem a pré-produção. A quantidade de pessoas envolvidas nas séries geralmente são muito altas. E como você precisa de um resultado rápido, nada melhor do que você construir o seu próprio espaço e fazer aquela série geralmente dentro de um espaço limitado, físico, literalmente, né? Porque aí você consegue ter um controle melhor dos gastos para não gerar aí alguma receita muito mais alta do que você estava esperando. Aí, a critério de comparação, eu posso colocar aqui para vocês, por exemplo, a série Sense8 da Netflix, que ela fugiu totalmente desses parâmetros de pouco investimento, locações pequenas, e aí, o que que você tem? Um cancelamento no meio da série. Por quê? A série Sense8, ela não se passava em uma locação específica ou em poucos lugares. Ainda assim, manteve uma quantidade de elenco alto. Por quê? Você vai fazer uma série, você não vai poder ter aquele núcleo curto de três, quatro personagens principais e contar a história inteira do filme, da série. Uma série, ela vai durar aí, pelo menos, umas doze horas, de dez a doze horas, dependendo do tempo da produção, do tempo do episódio, né? Então, você precisa de ter, pelo menos, um núcleo aí, principal, um pouco maior. Então, como que você trabalha com um núcleo grande em uma série onde cada personagem está em um continente diferente? Você precisa de investimento muito alto. E isso foi uma tacada da Netflix, certeira? Foi. Um tiro no pé? Também. Porque ela conseguiu uma produção muito boa para uma série, um investimento muito alto, principalmente para a Netflix, que por mais que ela seja gigante do jeito que ela é, sei lá, ela lucra nove bilhões de dólares por ano, o investimento dela acaba sendo, sei lá, quinze bilhões por ano. Então, a conta não fecha. Durante quanto tempo uma empresa consegue fazer isso? A Netflix, ela sempre vai alternando como que ela trabalha no processo de desenvolvimento dos materiais deles e sempre foi muito visionária nisso. Logo, para ela, é muito melhor ela cancelar essa série. No caso de Sensei, eles acabaram voltando atrás e deram um filme para a irmã Wachowski fazer e concluir a série, né? Não acabar ela meio que no limbo, sem um final. Mas você vê que uma produção muito grande para uma série, ela é custosa. Você precisa de... Imagina você ter que fazer uma locação em cada país e ter que viajar com todo o elenco para poder fazer essa gravação. Não vai funcionar. Por isso que normalmente todas as séries vão pegar lá a grande família, 20 anos de gravação no mesmo cenário. Entendeu? Mas também eu não estou... Não dá para generalizar. A gente sabe que existem as exceções e as exceções comprovam a regra. Como, por exemplo, Game of Thrones, que teve um investimento gigante durante toda a produção da série e tivemos resultados cinematográficos, né? Onde o episódio das últimas temporadas tinha cada uma hora e vinte e os efeitos especiais muito grandes. E aí a gente, entrando em efeito especial, começa a falar de pós-produção. Qual é o tempo de pós-produção, por exemplo, de uma série de um filme? É diferente. A série, ela demora na mesa, demora para gravar e a pós-produção dela tem que ser curta, porque ela já tem uma data de lançamento. Então, normalmente, você pode perceber que a maioria das séries são histórias de cotidiano, no máximo, quando entra fantasia, não tem tantos efeitos especiais assim. Até tem, mas aí acaba aparecendo tipo o Irmãos Green, que passava na televisão, que são aqueles efeitos medonhos. Porque você não tem investimento muito alto. Você gastou tudo o que você tinha para fazer uma pré-produção, fazer uma construção para ter a sua série acontecendo. No filme, já é diferente. Você precisa de um investimento muito alto, porque a pós-produção é muito cara. Então, você vai cuidar de efeitos especiais, efeitos sonoros, trilha sonora. Aí você vê a trilha sonora, normalmente, de série, o tipo de trilha sonora é bem diferente do de filme. Você tem uma produção específica para filme, você tem uma utilização já de produtos que existem no mercado para séries. Você vai vendo que conforme você vai comparando uma e a outra, você vai ver que muitas coisas acontecem em um e não acontecem na outra. Elas são feitas de forma diferente. Então, a pós-produção de um filme, sei lá, tem filmes que costumam ficar dois anos em pós-produção. Isso em condições normais, né? A gente sabe que agora, no século XXI, principalmente agora, 2020, os filmes, eles, hoje, ele nem começou a ser produzido, já está com data de lançamento para aqui dois anos. Mas aí a gente começa a entrar em outras questões que não cabem aqui a gente discutir, porque eu não entendo do mercado de pós-produção, mas até onde eu sei, nos Estados Unidos, existem muitos protestos, empresas que brigam muito por dinheiro, então, pagam mais barato, cobram mais barato aqui, trabalham o dobro, são não remunerados, então, isso daí é uma discussão para quem entende de cinema, então, eu já posso deixar essa bola aí para algum de vocês falarem. Mas o tempo de pós-produção em um e outro é muito curto. Quando uma série termina de gravar, você já pode ver que eles já estão fazendo a pós-produção rápida até, né, relativamente, mas de uma forma tranquila. Eles não estão desesperados para sair, porque ela já tem data de lançamento, e normalmente uma série, eles já começam a gravar uma temporada logo em seguida que acaba a outra. Então, o cenário está pronto, a equipe está ali já, grava os episódios, e depois já vai trabalhando nele aos poucos até a data de lançamento, e aí você já tem material também para fazer o quê? A divulgação, que de uma série dura o quê? Pelo menos uns seis meses, a divulgação de uma série até que ela estreia, normalmente. Bem, o vídeo de hoje, ele foi meio que uma catada, mas eu vou falar com mais detalhe partindo do teatro, e depois eu vou falar um pouco dos outros individualmente, não comparando, mas nessa aula já deu para você ter um pouquinho de noção sobre cenografia no ramo cenográfico de cinema e séries. Então, façam as contas aí. Esse episódio sai nessa terça-feira, daqui quantas terça-feiras que vai ser sobre mercado? Sim, eu não sei fazer conta, mas é na segunda, terça-feira de outubro agora, tá? Nossa próxima aula vai ser sobre história da cenografia, vai ser nossa segunda aula, e aguardem que tem bastante coisa para falar, viu? Então, até lá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha falado um pouquinho para vocês sobre cenografia, mercado mesmo, e se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, sigam o canal, esperem para as próximas aulas, deixem aqui embaixo escrito o quais vocês querem do mercado que seja falado, primeiro, por enquanto eu estou criando minha própria ordem, mas se aparecer alguém falando ah, fala sobre tal, a gente pode dar uma adiantada aí no processo e falar um pouco sobre ela. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e até mais, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.